Preparem-se para bombar as vossas Nike Air Jordan e voar para afundar na toca do coelho. Bugs e Mike estão agora no Hall of Fame do VHS. De um lado, um dos maiores fenómenos globais de animação. Do outro, a estrela maior do basquetebol americano. Ambos chocam de frente em plena década de 90 e o resultado é Space Jam, um anúncio publicitário de hora e meia, arrebatador de bilheteiras e um produto do seu tempo bem guardado na memória da geração millennial. Um desses ex-pirralhos está cá hoje. Chama-se Pedro Paulos e é ele próprio uma individualidade do universo podcaster português. Co-autor do extinto Obrigado Internet e vencedor de dois prémios podes do público. Um deles, no ano passado, como podcast do ano com brandos costumes onde explora os caminhos da música portuguesa. Muito injustamente entregue a eles, porque haviam outros concorrentes que eu acho que eram muito mais merecedores. Mas isso foi em 2019. Ah, em 2019, exatamente. É importante referir... Senão essa piada cai um bocadinho mal, fica assim esquisita. É, pronto, mas sim. Em relação a 2019, havia outros concorrentes que eram muito mais merecedores desse prémio. Sim, nomeadamente vocês, não é? Obviamente. Eu acho que até era escusado a referir. Vamos ficar por aqui. Pronto. Convidá-me-lo a ver a nova sequela Space Jam A New Legacy e também a recordar a compota do espaço original que faz agora 25 anos e que talvez, só talvez, não seja assim tão boa como ele se lembra. Olá Pedro, tudo bem? Olá, está tudo bem? Sim, é um prazer estar aqui. Acho que as pessoas dizem isso, não é? É um prazer. Mas que é um prazer estar em tua casa? É um prazer estar aqui, sobretudo por toda a minha casa. Não tive que sair de casa e... Pronto. É a melhor forma de se fazer podcasts. Exatamente. Todos sentadinhos no seu quarto. E é verdade, eu confesso que não vi o primeiro, mas é uma coisa que eu já vi tantas vezes na minha vida. Desculpa, tu não reviste? Tu não reviste? Tu não reviste? Já vi várias vezes. Ah, ok, ok. Mas vi o novo. Ainda estou a digerir um bocadinho. O primeiro, posso-te contar que vivia com uma pessoa, o meu irmão, que todos os dias, durante aquilo que me pareceu anos, via o filme todos os dias. Eu sei que não foram anos, mas ele dedicou-se bastante, se calhar, a fincadamente. O convidado devia ser o meu irmão e não eu, porque ele sabia mais a fundo. O teu irmão era mais novo? É mais novo que tu, o teu irmão? Há mais de 94 anos e ele, ou seja, não foi só o Space Jam, houve outros filmes. Sim, eu percebo isso, porque nessas idades, nessas idades mais jovens, os miúdos veem compulsivamente os filmes que gostam. Sim. O meu irmão só Space Jam, Os Três Ninjas, aquelas coisas que se via na altura. Mas tinha um colega do secundário, que todos os dias da sua vida, pelo menos no décimo primeiro ano, ou no décimo, ou o que é que foi, viu o Fight Club, manhã, para entrar dentro do filme, para ambientar-se para o dia-a-dia. Ou seja, naquela fase em que as pessoas estão a descobrir-se, não é? Está a descobrir o niilismo e essas coisas. Mas ele era para se motivar a dar enxertos porrada a toda a gente que encontrava, ou era para levar porrada a todos? Não, era só para estar com aquele ambiente, para ir com aquela mentalidade, que acho que é um proto-incel, ou uma coisa assim, não é? Uma coisa assim, muito específica para os dias de hoje, mas ele via todos os dias, e às vezes... Era a religião dele. Às vezes entrava no autocarro e dizia, pronto, hoje havia outra vez o Fight Club. Hoje está preso. A conversa com ele era um bocado monótona, já estou... Sabe onde é que ele está hoje? Por acaso, perdi um bocado a ligação com ele e nunca mais o vi. É possível que seja preso, mas ele era inteligente. Era um gajo que tinha boas notas e não sei o quê. São sempre, os psicopatas são sempre gênios, não é? Ouvem música clássica. É preciso isso, sim, sim, sim. Olhem, amigos, mas Space Jam, pá, é o que nos trouxe cá. É isso. Vamos fazer geleia. A primeira vez que eu vi o filme foi hoje, admito, aqui. Foi hoje? Como é que isso é possível? O original de 96. Não pode. Ah pá, sabes que a minha história com o filme, eu já era um puto, é brilhante. E já na altura... Estás a perceber? Já na altura, aquilo me parecia... Vias o Fight Club todos os dias e coisas assim, não é? Não, porque ainda não existia. O Fight Club é de 99, aquilo é de 96, pronto. Era mais Parque Jurássico. Ele anotava os dias da semana nos braços. O Space Jam apareceu e era... Eu lembro-me de haver lá na escola os putos do basquete. Havia a malta que andava no basquete, que era um grupo de putos assim um bocado específico e eu lembro-me de eles estarem completamente alucinados com o Space Jam, que era a melhor coisa de sempre, que tinhas criado no cinema. Aquilo era um filme de basquete. Era um filme... Tu não tinhas muitos filmes de basquete. Não havia muitos filmes de desporto e continua a não haver. E tu tens um filme que junta... Seis o Lobo e Jovem, o Lobo e Jovem era a jogar basquete. Está bem, ok, pronto. Mas tu teres um filme que junta tipo os Looney Tunes, que é tipo os bonecos mais loucos à face da terra com uns... Tal como o nome de Inked, não é? Loucos da cabeça. Mas pronto, estás a ver estas duas coisas? Não sei que ele já me parecia publicidade a mais, pá. E o filme sempre me passou um bocado ao lado, sempre foi um fenómeno que eu... Olha... Já eras um jovem amargurado, foda-se. É, ele nunca quiseste voar como uma águia. Então, nós temos um gerente do parque de atrações que se chama A Montanha dos Retardados. E precisa, desesperadamente, de novas atrações para atrair o público. E os Looney Tunes são o alvo principal. Mas só um jogo de basquetebol irá decidir o destino dos Looney Tunes. Se ficam em liberdade ou se serão prisioneiros na Moron Mountain. Os lacaios do gerente do parque roubam o talento de vários jogadores da NBA e os Looney Tunes pedem ajuda ao rei Air Jordan para os ajudar a vencer o jogo. Porquê basquete, não é? Porquê? Podia ser outra coisa qualquer. É a desculpa para ir buscar o Michael Jordan, não é? Que já estava afastado. Mas é isso, o filme é uma gigante desculpa para vender cenas. Para trazer de volta o Michael Jordan. Eu cresci a ver o campeonato de basquetebol americano na RTP2. Eu não sei se vocês são dessa época. Eu não cresci com isso. Eu cresci naturalmente só. Ok. Com uma educação familiar normal. Exato. Tipo isso. Por isso hoje és um jovem saudável. O Paulo é tipo o Jim Carrey no Melga. Que é tipo um gancho que é criado com a televisão e vive no outro mundo. Completamente. Completamente. Isso é bem verdade. E na RTP2 havia comentadores portugueses. Que faziam a tradução daquilo que nós estávamos a ver. E explicavam peripécias dos bastidores e sobre os jogadores. Então aquilo era uma aula quase. Ver um jogo transmitido na RTP2 era fantástico. Para quem gostava do desporto então ainda mais. E eu tornei-me fã do Chicago Bulls. Em particular do Michael Jordan e do Scottie Pippen. Que toda a gente tinha qualquer coisa dos Chicago Bulls. Mesmo em Portugal. Isso é que é a questão do filme para mim eu acho. Ou dos New York Yankees. Quem fosse do baseball. Mas aliás naquela época toda a gente era fã desta malta. Agora. A questão foi quando o Michael Jordan saiu das luzes da Rivalta. Para se dedicar a outra paixão de infância que era o baseball. E foi como se tivesse acabado uma era. E sentiu-se um enorme vazio na NBA. E eis que alguns anos depois então. Surge um trailer com o Jordan e o Bugs Bunny a partilharem o mesmo ecrã. E de alguma forma isto apazigou a ânsia dos fãs. Agora a grande questão. O grande ponto de interrogação que surgia na cabeça de toda a gente era. Conseguiria Jordan corresponder às expectativas. Isso é que era a grande questão. O póster já era. Apunha logo o Bugs Bunny como cabeça de cartaz. Como se fosse tipo um ator. Um ator conhecidíssimo do grande público. Bugs Bunny. E é. E é. Não é um ator mas é um personagem. Sim, sim, sim. Eu não me lembro exatamente quando é que foi a primeira vez que vi. Provavelmente foi em VHS. Mas... Então não te lembras? O teu irmão não te fez um massacre aí? Não, eu não te lembro que foram tantas vezes que eu vi que eu não sei qual é que foi a primeira. Mas eu lembro-me que na altura na escola havia dois merchandise desportivos que eram claramente proeminentes para além do Benfica ou Sporting, aqui em Lisboa mais Benfica e Sporting, que era basicamente o Chicago Bulls e o Borussia Dortmund. Que eram os dois equipamentos de futebol que eram... que estavam pelo menos aqui onde eu cresci. Sim. Era o... O Borussia Dortmund por causa do Paulo Sousa. E por causa do equipamento florescente. Imagino também que era uma coisa que os garotos gostam de andar nas vistas, não é? Ficava bem. E então eu lembro-me de ver o equipamento porque eu não posso dizer que tenha visto futebol ou uma coisa assim. Mas o Michael Jordan era um... Sem ver o desporto, acaba por ser uma referência tipo o Cristiano Ronaldo ou o Messi, ou nos dias de hoje, que era inagualável, não é? E então... Uma à parte, se hoje fizessem uma espécie de Space Jam com o Cristiano Ronaldo, quem é que vocês viam que figura... que cartoon é que vocês viam a fazer uma aparelha com ele? O Naruto, claro. O Naruto, ok. Tá bem, mas o Bugs Bunny nunca tinha jogado basquete na vida. Podia ser... O Bip Bip. Olha, podia ser o Shin Shen, por exemplo. Ou uma coisa assim. Eu gostava que fosse... Eu pessoalmente gostava que fosse com o Doraemon, que acho que era uma história muito mais mágica e mais interessante. O Doraemon, sim. O Doraemon. O Doraemon. O Doraemon. O Doraemon. O Doraemon. O Doraemon que se juntavam. Sabem que no Doraemon não há propriamente inimigos, não é? Assim, mas o inimigo são eles próprios. Pois é. Não, tem o Tsubasa. Era o Tsubasa. Tinha que ser o Tsubasa. O Tsubasa era bom. Eu gostava de ver o Cristiano Ronaldo a fazer aqueles golpes. Mas, como eu estava a dizer, ou seja, eu não tinha aquela coisa do basquete, não é? Tipo... Mas achava os gajos fixos, achava o Michael Jordan fixo. Então, quando vi o filme, que também batia numa coisa que eu sempre gostei, que é a mistura de live action com desenhos animados, aquilo bateu bastante por causa disso, eu acho. Já tinha visto quem tramou o Roger Rabbit. Quem tramou o Roger Rabbit é aqui a referência e nós de aqui um bocado podemos falar nisso. Quando eu vi o Space Jam, o Roger Rabbit passou a ser o meu barómetro para o Space Jam. Sim. Porque um filme que é feito oito anos antes e eu achava que a animação... Já era incrível. E a interação entre os personagens animados e os atores reais, pá, que era muito melhor do que aquilo que foi conseguido no Space Jam. Sim, é verdade. Tecnicamente, eu acho que o Space Jam tem coisas muito porreiras. A animação está muito bonita e nota-se que eles deram literalmente em termos de animação 2D com sombras, com a riqueza do... Mas o facto do Michael Jordan não ser um ator, epá, está muito patente. O gajo era muito mal. Tu notas que ele anda lá a apanhar bonés. Ele para já não sabe representar. Ele é um canastrão. E isso nota-se tanto quando ele anda... Não sei se vocês já viram imagens de making-of. Aquilo é ele a jogar num chão, numa parede e num teto verde com gajos vestidos de verde. Portanto, o gajo estava enfiado durante um mês ou dois, que eu não sei qual foi o período de rodagem daquilo. Era o Michael Jordan num mundo verde à volta dele e tu notas que ele está ali perdido. Percebes? Aquilo... Eles devem ter repetido takes e takes até apanhar... Aquilo não era um campo de basquete normal, não é? Não é normal. Tu vês que a cara do gajo é tipo, agora ri-te, agora faz cara de espantado. Ele tentava o melhor que conseguia, mas... Eu acho que terem contratado o Bill Murray foi uma forma de tentarem colmatar alguma dessas falhas. O Bill Murray e o Wayne Knight. Mas não bem sucedido. Não bem sucedido. Não, não, não. O Bill Murray, muito honestamente, está completamente desperdiçado. Não está lá a fazer nada, parece que cai de paraquedas e depois ele aparece no fim para jogar com a desculpa mais esfarrapada do mundo, que é do género. Eu sou amigo do produtor e ele trouxe-me cá, basicamente é o que ele disse. Quando nós somos mais jovens, eu acho que nós desculpamos muita coisa, nem sequer pensamos em algumas dessas questões. Agora, rever este filme com outro olhar, não é? De facto, há muita coisa ali. Pronto, é um filme do Looney Tunes, não tem que fazer necessariamente sentido, mas há algumas questões com o mundo real e as personagens reais, tem que haver ali um mínimo de coerência, não é? Há requisitos mínimos para a história ter pelo menos um mínimo de coerência, mas aquilo não faz sentido nenhum. Eu acho que aquilo até viola as próprias regras do mundo dos Looney Tunes. Os Looney Tunes vivem no centro da Terra, ou o que é aquilo? É uma outra dimensão. Sim, mas e depois há Looney Tunes no espaço, certo? Que são extraterrestres. Há já criaturas... Aquilo é que é o mistério, o mistério do Looney Tunes, não é? Mas isso é a mesma coisa que os Muppets, pá, também existem... A partir do momento em que tu tens o Muppets in Space, também é o Gonzo, é o extraterrestre, não é? Sim, mas os Muppets coexistem connosco naquele mundo. Agora aqui não se percebe bem... Os Looney Tunes também coexistem, não é? Só que é uma dimensão paralela. E eles veem bonecos. Eles próprios, os humanos, naquele filme, veem os Looney Tunes na televisão, que estão a ser filmados algures. Pá, aquilo não faz sentido nenhum. E depois o Michael Jordan chega... Isso já é muito Inception aí. O Michael Jordan chega lá a Toontown, ou o que é que é aquilo, e não se comporta como alguém que está espantado. Ele tipo, ah, ok, é o Bugs Bunny, fixe. Mas, percebem-se, é assim tudo muito normal, não há espanto, não há deslumbramento, não há nada. Parece que aquilo... Não, eles gravaram 150 takes, aquilo foi o melhor. Eu gosto de uma coisa no mundo dos Looney Tunes, que é que parece que são uns seres que estão num ciclo vicioso, quase escravidão, ali em loop, a repetir os mesmos comportamentos todos os dias. Todos os dias está um gajo a fugir do outro, o outro a dar com o martelo. Sempre, todos os dias, todos os dias, todos os dias, sempre, sempre, sempre... É tipo um jogo, é tipo um jogo. Mas aquilo é a nossa vida, aquilo é uma reflexão sobre a nossa vida. Eles têm um preset. E, no fundo, nós também somos assim, também fazendo essas coisas, não é? É verdade, trabalhar para viver e viver para trabalhar, no fundo. E aparecer o Michael Jordan é o que muda, é as férias dos Looney Tunes, aí o gajo deixou de ter que estar a dar sempre com um martelo no outro, de estar sempre a fazer as mesmas piadas, conseguiram descansar um bocadinho. Foi a pedrada no charco daquele universo. Correram um risco de vida, mas valeu a pena. E tu has de ver que há lá personagens que normalmente são antagonistas e que naquele filme parece que dão todas as mãos e são amigos, não é? Sim, porque ali é uma causa incomum, não é? É não serem prisioneiros na montanha dos parolos. Quando há um inimigo comum as pessoas juntam-se, estás a ver, não é? É o outsider, é quando vem o inimigo de fora. É o segredo dos fascistas. Unam-se portugueses de bem. Mas eu acho que há uma coisa neste filme que, quando vemos o filme, não falamos, mas que acho que é bastante importante e tem a ver com o meu podcast e com o que eu gosto, que é a música. Há duas grandes músicas, pelo menos que eu acho que são marcantes neste filme. Uma, a música de entrada é inacreditável e é super marcante. Aquela que tem imagens... Everybody get up, this is the slam jam. E quando eu vi o segundo, sem estar já aí para essa conversa, quando eu vi o segundo, eu fiquei bastante desapontado porque a música não era nada cativante. Quando também há uma montagem com as jogadas do outro protagonista, que não vou dizer ainda quem é, mas que não é tão cativante. E essa é a entrada. E lembro-me de pensar, esta música é das músicas mais fixas que já fizeram. Quando vi aquele filme na altura, o Everybody get up... A música manda cá isto para cima, mas aquilo demora, pá, e 5 minutos. É um genérico que parece que nunca mais acaba. E por mim podia ter demorado 10, porque a música era inacreditável. E depois há outra, que é inevitável, que é uma que se tornou um grande êxito e eu acredito que tenha ajudado a levantar o filme, porque aquilo esteve a dar durante mil anos e... É, ainda hoje. Ainda hoje. Aquilo foi... Do R. Kelly, ele agora pode ouvir isto durante muito tempo, porque ele está preso já há muitos anos. Pois. O que é que lhe aconteceu? O R. Kelly, sim. É pá, ponha uma par que eu não sei de nada. Deixa lá ver. Violação de Nars. Nia. Não. Não. Atenção. Acho que não foi provado que houve violação de Nars. Então, mas está preso? Mas houve colação, não é? Pelo menos. Eu acho que foi porque apanharam também muito, muito conteúdo, pá, milhares e milhares de vídeos. Milhares é muito. Fotografias e não sei o quê. Pornografia infantil, se calhar. Pornografia infantil, sim, nos computadores dele. Oh, pá, sério. Sim. Ele agora não consegue voar, de certeza. Não, não, não. Só na imaginação dele. É um passarinho numa gaiola. Tu falaste dessa música da intro e o Believe I Can't Fly é uma música, pronto, ainda hoje toda a gente ouve e toda a gente conta. E deve ter ajudado a levantar o filme, eu acredito. Sim, sim, comece a cantar. Sim, 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 sim. Mas eu acho que ainda há uma outra que é o Fly Like a Neagle. Do Sil. Do Sil, do Sil, ok, sim. Que é muito fixe. O pá, mas vocês, tirando aquela do genérico que o Pedro estava a falar, as outras parecem que tem na I Believe I Can't Fly, aquilo não combina com o filme, meu. Claro que combina. Não é, meu, mas pronto. Que é uma mensagem de esperança que tu consegues juntar-te com uns desenhos animados e ganhar um jogo de básica. Ok, ok. Chegaste lá, pronto. Fica assim. Olha, mas nós parecemos que cada vez que está dando um filme... E voar básquetes estes. Estás a ver? Eu não acho que seja um grande filme. Naquela época, quando estreou, acho que veio preencher ali um vazio, que era aquela questão dos fãs quererem saber como é que o Jordan anda a fazer para além de jogar básquet, que era um hobby. É, pá. Mas então é um filme só para os fãs, Paulo. Não, é só para os fãs porque aquilo dá um bom contexto do que é que estava a acontecer. E eu acho que isso é mais valido o filme. É porque tens mesmo uma história, ao contrário do filme. Pá. Mas tens mesmo uma história credível que era baseada na realidade, basicamente. Quando é que foi a última vez que vocês viram o filme? Sei lá. Vocês não terão o efeito de nostalgia a turvar-vos o julgamento? Eu gostei do filme quando ele saiu. Pois. Porque naquela época fazia sentido. Obviamente, com o longo dos anos, com o passar dos anos. O filme não engana ninguém na época em que saiu. Está perfeitamente definido num tempo e num espaço muito específico. Mas, obviamente, há filmes que eu sei que são malzinhos, mas eu tenho aqui um lugar nostálgico para eles no meu coração. E eu consigo olhar para o Space Jam e retirar ainda bastante o gozo daquele filme. Com todos esses problemas, mesmo com o Michael Jordan canastrão e não sei o quê. É o que ele é um bocado, não é? Eu desculpe lá muita coisa. Resumindo, é um filme dos Looney Tunes, não é? Ah pá, pronto. Mas é que nem a nível de Looney Tunes é que ele me fez rir, pá. Os gags são todos assim muito medianos, pá. Não soltei assim gargalhadas nem nada. Eu acho que aquilo tentou agradar a um público muito vasto. Tentou agradar ali a várias faixas etárias, não é? É pá, mas não tem aquelas inside jokes. Não tem assim nada murnico. Era um humor muito inteligente, basicamente. Os Looney Tunes tinham essa capacidade, não é? Que é, tanto tem um gajo que cai-lhe uma bigorna na cabeça, como a seguir têm tipo um pormenor lá ao fundo que só os adultos é que vão entender, por exemplo, ou uma referência à pop culture, percebes? Um espalho em forma de pilar, por exemplo. Por exemplo, whatever. Mas o filme não. Pá, isto não são bem os Looney Tunes. Pá, isto é claramente um produto para vender sapatilhas Nike e pouco mais. Air Jordan, que é uma marca própria, atenção. É, ok, ok. Vocês sabiam que o website oficial do filme perdura na internet há 25 anos, exatamente como foi lançado ao mundo originalmente em 1996? Eu acho que até é o site mais antigo da internet, não é? Não sei. Já não sei. Mas está lá. É, completo com os fundos psicadélicos, aquelas músicas midis. Mas isso é porque eles se calhar fizeram... O pagamento era direto por conta bancária. Era como a Iorne. Pode ser Iorne para sempre. Nunca ninguém se lembrou de ir lá, pá, deitar aquilo abaixo. Então continua a debitar. Está lá, cristalizando. Eu acho que aquilo estava a bater no dia da ação de graças e o gajo disse, é pá, tenho que cancelar aquilo amanhã. Mas depois, como era o dia da ação de graças, nunca mais se lembrava depois. Mas sempre aqui da conta, todos os meses, a fatura, ele é que nem reparou, não é? Pronto, esta graçola da Warner era até muito pouco tempo acessível em www.spacejam.com mas com a chegada do novo filme, o precioso endereço foi arredado e pode agora ser visitado em spacejam.com barra 1996. Se quiserem ir ver lá, esta janela para o passado está lá. Pronto. Muito bem. Agora, José Santiago regressa agora para nos fazer uma proposta. Também ela, com um elenco bem animado, mas com um twist bem ao jeito de vasso do seu videoclube caseiro. É a rubrica Direto para Vídeo e nós voltamos já a seguir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo. O meu nome é José Santiago e hoje vou-vos falar de Gerardo Damiano. E se não conhecem este nome, se calhar conhecem um pouco da obra deste senhor. Ele é o realizador de Garganta Funda, um filme pornográfico que deixou toda a gente de rastros nos anos 70 com a audácia daquilo que ele conseguiu pôr em ecrã. Também a considerável dose de humor que ele injetou nesse filme. Mas, desta vez, vou-vos falar de Let My Puppets Come, com O em vez de U, que é nem mais nada menos do que um filme que junta bonecada e pessoas de carne e osso com foco na carne, como é óbvio. Isto não é novo. Já tinha acontecido com os Marretos. Os Marretos tinham convidados reais de vez em quando. Mas é a primeira vez que uma obra pornográfica chega a estes píncaros. E é claro que Gerardo Damiano quis fazer deste filme, este filme mais leve, se calhar. Talvez o seu filme mais pessoal. Porquê? Porque aborda um pouco a relação que havia com a pornografia nos anos 70 com a máfia. Era a máfia que financiava estas produções para depois distribuir pelos cinemas locais, especialmente em Nova Iorque, em ruas especializadas. E Gerardo Damiano sofreu um pouco com isto. O filme Garganta Funda, um filme muito rentável, mas do qual ele não conseguiu muito dinheiro exatamente pelos investidores que tinha. E aqui, neste filme Let My Puppets Come, o que é que ele faz? Ele decide colocar um grupo de amigos que também está com problemas em arranjar dinheiro para a máfia e o que ele decide fazer é nem menos do que filmes pornográficos. Então este grupo de amigos vai tentar fazer o número de cenas mais escabrosas e mais picantes que possa para colocar nos cinemas e assim reaver o dinheiro para entregar à máfia do qual devem uma grande quantia. Este filme é importante no sentido de que é um filme autobiográfico que é um filme que diz muito acerca da indústria nessa altura, mas é também um filme que pode ser lido como um filme de comédia e enquanto filme de comédia, não enquanto filme pornográfico. É um filme muito divertido. Tem cenas um pouco arriscadas, mas que também eram uma crítica em relação ao tipo de extremos a que a indústria estava a chegar nesta altura. A certa altura o grupo de amigos aqui decide fazer uma cena em que um cão tenta seduzir uma dona de casa. Há também a inclusão de uma personagem que será o Pinóquio e que também é uma alusão ou uma crítica à maneira como se estavam a apropriar da cultura pop para tentar enganar as pessoas a ir para aqueles cinemas onde se mostrava a pornografia. E é uma edição especialmente sumarenta em extras. Isto porquê? Porque traz vários comentários áudio, sendo que um deles é com os historiadores de cinema Ether Drain e Sam Deegan. Também uma conversa com o senhor que manipulava os bonequinhos que é o James Araciopi e que aqui fala com o historiador Casey Scott. O historiador Casey Scott que neste mesmo disco também tem uma conversa com o realizador Nicolas Coppola que nos fala também um pouco acerca não só de Gerardo Damiano e deste filme mas também de todo o clima exploitation de Nova York em especial nos anos 70. Esta edição vem ainda num formato duplo ou seja, podem encontrar a versão DVD e Blu-ray que deixa todos aqueles que têm alguma retração a entrar no 1080p mais descansados ou seja, podem comprar esta edição e continuam com uma versão excelente de tudo o que aqui se passa e é, no fundo, a minha maneira de entrar assim pelos caminhos da cinematografia que junta animação ou bonecada vou-lhe chamar bonecada porque me dá jeito com pessoas a sério e introduzir-me aqui no podcast VHS neste episódio. Portanto, se quiserem ou se tiverem curiosidade acerca deste filme que é único garanto-vos podem comprá-lo através da Vinegar Syndrome uma editora que é uma das minhas favoritas aqui por casa e posso garantir que vão ter entre o material extra e entre o filme vão ter muito com que se divertir e muito com que aprender. Acho que do meu lado é tudo continuem com o VHS e vemos na próxima. Tchau! E aí, é que espetáculo! Curtiste o filme? Eu fiquei com bastante curiosidade ver o filme e espero que o José Santiago me deixe ver essa oportunidade. Mas só é o público alvo os públicos-alvos aqui são bastante diferentes que isto é um bocadinho rei TEDx. Sim, sim, sim. Só mesmo o José Santiago para se lembrar. Exatamente, só ele é que consegue escolher películas tão boas. Obrigado. Em 1930, estreou a primeira curta de animação saída da mente de um grupo de criativos dispostos a fazer frente ao gigante Disney com uma proposta mais, digamos, deslocada que os habituais desenhos animados do Rato Mickey e companhia. A série chamava-se Looney Tunes um trocadilho entre músicas e desenhos animados lunáticos juntamente com o segmento Mary Melodies e graças ao trabalho de Tex Avery Chuck Jones e a voz de Mel Blanc tornaram-se um sucesso instantâneo durante o período de ouro da animação americana. Seria só uns anos mais tarde e já na transição para as curtas a cores que os icónicos Daffy Duck, Bugs Bunny, Helmer Fudd, o caçador ingênuo que andava sempre à procura do Wabbit... Do coelho, do coelho. Isso é a versão dobrada, Paulo, provavelmente. É. E tantos outros fariam a sua primeira aparição ainda com um visual um pouco diferente daquilo que hoje estamos habituados. O resto é história e o universo da Toontown embrunhou-se em praticamente todos os formatos e géneros um pouco por todo o mundo. Hoje vamos vos lembrar qual foi o seu percurso no cinema a começar em 1979 com a sua primeira longa metragem The Bugs Bunny Roadrunner Movie em português tem um título em português Festival Bugs Bunny realizada por um dos pais dos Looney Tunes o Chuck Jones é uma coleção de curtas e skets já conhecidos da televisão recordados e comentados pelo próprio Bugs Bunny nos separadores. Ninguém viu isto, não é? Pois, está a visto. Não. Nem sabia que era para ver isto como é que eu ia ter visto. Não. Este não era trabalho de casa. Este era só... Podias ter visto na tua vida na tua vida em geral. Na tua vida em geral. Deve ter visto. E saudável. Posso ter visto. Tinha umas cassetes quando era garoto de skets desses. Dois anos depois e na mesma linha do anterior voltamos a ter uma coleção de curtas de animação já conhecidas mas com foco maior no trabalho de Fritz Freeling Looney 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 Bugs Bunny Movie mais um sucesso que trilhou o caminho para no ano a seguir estrear Bugs Bunny's Third Movie One Thousand and One Rabbit Tales em 82 Daffy Duck's Fantastic Island em 83 este uma paródia à série Fantasy Island que estava no ar na altura não sei se sabem aquela série com o anão que parece o Toy It's a Wabbit It's a Wabbit Master Exato Em 88 Daffy Duck's Quackbusters obvia paródia ao Ghostbusters portanto já havia aqui uma ligação com o Bill Murray nesta altura este último que já apanhou o falecimento da lendária voz de Mel LeBlanc tendo que ser substituído a meio das gravações em 1988 estreia Quem Tramou Roger Rabbit este não é obviamente um filme Lonnie Toons mas caramba é o Quem Tramou Roger Rabbit este gigante ensemble de personagens de animação realizado por Robert Zemeckis tem uma forte presença da bonecada da Warner Brothers e termina até com o clássico That's All Folks do Porky Pig é verdade e uma curiosidade à parte o Spielberg e o Zemeckis estão a preparar uma sequela Oh Paulo há quantos anos é que eles estão a preparar essa sequela não sei é sempre a cena está lá na gaveta é um caso raro onde vários estúdios de animação desde a Disney a MGM decidiram fumar o Cachimbo da Paz e deixar as suas propriedades animadas coexistirem no mesmo mundo e há tanta coisa para falar que teremos que guardar este para um podcast dedicado não é? concordas Paulo? este tem que ter o seu podcast eu quando era pequeno ficava muito confuso porque eu achava que era o Roger Rabbit porque o coelho chama-se Roger e era muito confuso para mim este é o Roger Rabbit não é? é outro coelho Ah tu confundias com o Bugs Bunny é isso? o Bugs Bunny enganei-me sim o Roger Rabbit e o Bugs Bunny lá estava fiz mais uma vez isso que porque ele como era miúdo eu ficava não estou conseguindo perceber este coelho tem outro nome mas é o mesmo coelho porque é que eles não não é diferente mas o Roger Rabbit é branco é branco e é muito mais bronco coitadinho para mim na altura era tudo igual e o Bugs o Bugs é mais lebre eu não era tão muito aberto é um coelho ou outro coelho era tudo a mesma coisa e não esqueçamos que o Roger Rabbit apesar do seu ar mais trapalhão tinha uma namorada incrível não é? que deve ter provocado muitas primeiras ereções apesar de ser um desenho animado Jessica Rabbit mas pronto em 2003 estreia o que começou por ser uma proto-sequela de Space Jam mas com o desinteresse de Michael Jordan em regressar o projeto foi transformado numa história independente desta vez realizado por Joe Dante e o queridinho da internet Brandon Fraser como protagonista é verdade e eu tenho a dizer uma coisa tenho a confessar-vos uma coisa eu achava que esse filme era a sequela do Space Jam é uma confusão justa até hoje até hoje eu julgava que esse era o segundo filme e que este filme agora que estreou era o terceiro que era o terceiro juros que eu pensava isto pronto mais uma vez misturando Daffy Duck Bugs Bunny e companhia com atores reais em busca do diamante Blue Monkey para conseguir parar o Steve Martin de transformar a humanidade em macacos apesar de receber bastantes críticas positivas foi um falhanço de bilheteira que encerraria aqui os planos de transformar isto num franchise uma curiosidade é o último filme da carreira do compositor Jerry Goldsmith terminou assim com uma nota o compositor Alien e outros grandes clássicos do final dos anos 70 até até a altura do falecimento dele eu tenho a maioria das bandas sonoras dele que eu tenho uma pen e eu ponho e é aquilo que é uma coisa que o Paulo em 2035 talvez talvez venha a ter acho que não seria propriamente com este filme que ele quereria terminar a carreira mas um gajo não escolhe quando é que morre entre 2000 e 2015 o mercado de vídeo conheceu um punhado de outros filmes para a criançada temos um centrado no Tweety o Canário Amarelo e até um outro com uma versão de fraldas dos Looney Tunes mas prefiro destacar aqui o Teen Titans Go Sea Space Jam a coleção de filmes da popular série Teen Titans da Cartoon Network que os filhos do Paulo devem ver exibiu este ano um crossover com os Nerd Lux vocês lembram-se que eram os Nerd Lux? não os Nerd Lux eram aqueles alienígenas do filme original aqueles pequenitos que depois ficam grandes os vermes quando roubam a alma dos jogadores profissionais e ficam enormes o talento e pronto terminou aqui a minha lista dos filmes Looney Tunes chegámos então a 2021 e temos então finalmente a tão esperada sequela tão esperada? eu estive a ler e o filme Space Jam teve para ter outras outras inclinações não é? tipo isto teve para ser outras coisas teve para ser o Race Jam teve para ser sim ou seja tiveram pilotos de Formula 1 eles basicamente pensaram quem é que são os gajos famosos cá aí que nós podemos pegar ou o Football Jam ou whatever eu não percebi esses nomes porque Space Jam não tem nenhuma referência de basquetebol no título não é preciso ser tão óbvio que o pessoal não é tão burro sim sim é pá mas Jam o próprio título não faz grande sentido mas já porque era uma mistela era uma mistura era o mundo real era uma curtição vamos jamar estás a ver tipo as maltes e as bandas vamos jamar aqui improvisar uma beca eu li que havia um que era o Spy Jump e eles queriam trazer o Jackie Chan e era tipo um filme de espiões mas com o Jackie Chan ia ter péssimo inglês mas tinha que ser legendado ou dobrado mas é um jam Paulo é um jam se o gajo falasse cantonês lá pelo meio está-se bem está-se bem ele podia fazer Delmar Fudd o Habit o Nateunes se esse filme fosse o terceiro a teoria do Paulo que aquele filme do Brendan Fraser era o segundo estava certa eu julgava o que era um filme de ação e depois um dos espiões a seguir ao Space Jam era o filme seguinte em que misturavam o mundo real com o mundo animado que é uma das melhores coisas que podem ver no mundo na minha opinião esses filmes que misturam as duas coisas eu adoro essa coisa o Cool World com o Brad Pitt por exemplo qual? Cool Cool World nem conheço isso Cool World vocês não conhecem? Cool World acho que era Cool World com o King Bessinger e com o Gabriel Byrne também mistura isso é eu nunca vi isto eu estava-me a lembrar há um que é aquele com o Robert De Niro que é o Bullwinkle sabes que é o não sei o que e o Bullwinkle também junta a animação ah sim sim olha o meu filho mais velho adora isso o Rocky o Rocky e o Bullwinkle pronto há um live action disso e o Robert De Niro o Robert De Niro entra nisso é isso é isso é que o Robert De Niro e há atores com bonecos também os bonecos do Cool World são horríveis eu estou aqui a ver vocês lembram-se mas isto era para adultos tinha aqui uma espécie de Jessica Rabbit também bem atrevidota não era em desenho animado vocês lembram-se da Paula Abdul sim vocês não se lembram porque ela tinha um videoclip animado que era ela dançar com um lobo ah tem sim senhora vocês não se lembram disso Opposites Attract é o nome da música e saiu em 89 não mas isto é um videoclip é Opposites Attract sim 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 mas é esse que tem o lobo é acho que é opa eu quando era miúdo eu via dois dois videoclipos que eu adorava pelo facto de usarem animação que era o Sledgehammer do ah sim claro esse I just wanna feel esse essa é do ai Peter Gabriel Peter Gabriel Peter Gabriel e era este com a Paula Abdul eu adorava quando era miúdo ficava pasmado em Portugal também é uma grande produção que faz mistura de live action com desenhos animados que é o Neco não é a minha família dava uma animação e também é uma mistura também utiliza esta técnica inovadora de misturar desenhos animados com personagens reais atores portugueses opa que bela isso acaba por ser o Space Jam acaba por ser a minha família dava uma animação americana não é uma história um bocadinho diferente para enganar tem que se começar por algum lado tem que se começar por algum lado exatamente mas o boneco era bastante pequeno em relação ao resto da família e era a adaptação de uma coisa espanhola de uma série espanhola acho que é sim sim eles devem ter ido buscar as animações do boneco e simplesmente colaram em cima da versão portuguesa olha mas então e o New Legacy vocês viram curtiram o novo filme ok o filme está a ser completamente arrasado pela crítica eu infelizmente não tive tempo para o ver porque eu quero vê-lo com os meus filhos que surpresa Paulo não tiveste tempo não estava nada à espera não consegui estar com os meus filhos os meus filhos não tiveram mas tinha sido um bom input os seus filhos acho que iam gostar claro era o filme perfeito para tu veres e para os filhos ver é a transição passar a tocha eu agora em termo de comparação acho que está mais ou menos ao mesmo nível só que tem alguns detalhes que são mais irritantes do que no primeiro epá mas vou te dizer uma coisa aqui não tendo visto o filme então cala como viste os dois não só dar a estar eu posso te dizer uma coisa em particular que eu estou a sentir que muita gente não é a tentar depois de alguém já ter feito que é aparecem muitas personagens gratuitamente de outras coisas é tipo Ready Player One o Wrecked Ralph todos os filmes são Wrecked Ralph hoje em dia é por a carne toda a assara não tendo visto este filme e sendo novamente sobre o basquete tendo ido buscar um outro canastrão do basquete opá mas é dez vezes melhor ator e melhor pessoa também eu não vi eu não vi mas eu acho que o carisma o Michael Jordan também está dentro não me digam isso não mas é conhecido por ser meio chunga o carisma do Michael Jordan vendeu o primeiro filme percebes agora o LeBron James é um gajo muito conhecido da NBA mas não é não é um gajo consensual assim tipo global não é internacional global sim enquanto o Michael Jordan era adorado até pelos fãs de outras equipas é como o Ronaldo lá fora acaba de ser países que não jogam à bola curtem o Ronaldo o carisma ali é que vendeu o filme agora o LeBron James não é propriamente um gajo consensual mas em termos de história não faz sentido nenhum o jogo não faz não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum aquilo só para quem não viu o filme aquilo é uma inteligência artificial que vive lá dentro dos servidores da Warner Brothers quer ser conhecida e quer vir cá para fora e tomar conta do mundo é tipo Tron aquilo tem mete Tron mete olha é tipo o Hulk mas é basicamente um algoritmo que é um detalhe que é importante todas as ideias da Warner Brothers vêm daquele algoritmo basicamente é isso aquilo é um roubo mas eles só daram um tiro no pé que é do género nós na Warner Brothers eu quando vi aquilo é interpretado pelo Don Sheddle que quanto a mim rouba o filme é assim o gajo dá tudo o filme pode não ser grande coisa mas o gajo dá tudo o gajo dá tudo é verdade sim o filme começa com uma cena que eu acho logo que é outro tiro no pé que é ele está em garoto começa em garoto logo tal como o primeiro filme como o primeiro filme que não começa exatamente e basicamente eu gostei do paralelismo mas basicamente um garoto oferece um Game Boy dos primeiros ao LeBron James porque ele já tinha um Game Boy novo um Game Boy Color tinha o Game Boy Color e deu o velho qual é que é o jogo é o Looney Tune opá mas vocês sabem que eu joguei aquilo o jogo não era grande coisa na verdade o filme mostra um bocadinho do jogo que ele estava a jogar no Game Boy aquilo era um jogo que havia do Bugs Bunny em que tu basicamente tinhas um nível em que tinhas que apanhar 8 cenouras depois tinhas que passar para o nível seguinte e tinhas que apanhar outras 8 cenouras e era só isto o jogo era muito repetitivo devo ter jogado a jogar e eu só jogar Super Mario Kart no Game Boy e basicamente ele vai ter um jogo o gajo está a jogar aquilo é viciado e o treinador chega lá não, não te podes perder nisto tens de focar no jogo senão nunca vais ser ninguém não sei o que claro e o jogo corre mal e o gajo dá-lhe uma descasca no final e o gajo o que é que ele faz manda a consola fora no momento manda ali a ver Nintendo e eu só pensar porra o gajo está a mandar uma consola para o lixo na televisão um Game Boy um Game Boy nos anos 90 era a cena ninguém punha fora um Game Boy com aquela leveandade então basicamente o LeBron James fica fixado nisto e o filho gosta de videojogos lá está o paralelismo são absorvidos para o sistema pela inteligência artificial da Warner Brothers isso realmente é muito trono sim depois aquilo lá dentro aquilo é todas as propriedades do da Warner Brothers então e os personagens dos Looney Tunes que no primeiro filme viviam no centro da Terra e agora viviam nos servidores da Warner não percebo aqui a ligação mas tudo bem depois estão perdidos pelos vários universos a velhota está no Matrix há um personagem que está na Guerra dos Tronos há um que está no Harry Potter percebes e eles passam lá mesmo vão lá mesmo aos sítios percebes há aqui uma coisa neste New Legacy que é o primeiro filme tinha uma hora tinha 80 minutos e o jogo é pá aí os últimos 20 minutos este filme aqui o filme tem duas horas e o jogo é pá aí uma hora duas horas o filme? tem duas horas tu só me estás a incentivar a ver este filme? é pá e o jogo quando eles vão para o jogo que devia ser a parte mais empolgante é quando eu acho que o filme perde ritmo dito isto dito isto eu acho que é um filme superior ao original é pelo menos mais inventivo mais criativo não é um filme brilhante isso é um grande exagero é a minha opinião eu acho que no primeiro a história vivia por ela só e neste aqui era só é pá temos aqui o Harry Potter o Matrix e não sei o que estas coisas todas vamos mandar aqui para dentro vamos mandar aqui tudo o Rick and Morty o Rick and Morty aparece nisto é pá mas quem quer saber disso é um filme eu queria ver o filme do Space Jam não queria ver o filme do Rick and Morty o LeBron James não quer colaborar inicialmente com a Warner Brothers porque isso de pôr desportistas em filmes nunca funciona pá eles não são bons atores ele diz isto agora uma pergunta que eu tenho que perguntar o Daniel que já viu o filme qual é que é pior ator é o LeBron James ou o Michael Jordan é o Michael Jordan eu acho que é o LeBron James pá o LeBron James é péssimo ah não não acho nada o LeBron ainda consegue ter ali alguma elasticidade eu ainda acredito às vezes no gajo eu acho que há uma pista que eles sabiam que ele era mau que é no primeiro filme eles só se dedicam eles não sabiam ou seja não estou dizendo que ele é melhor estou dizendo que eles não sabiam basicamente porque eles só fazem live action e desenhos animados e neste não sim que é uma coisa que eu não gostei que é há momentos sim para aí 70% do filme ele está como o cartoon portanto ele só fez só fez dobragem dobragem aí ele passou a ter uma personagem cartoon no filme cartoon ou 3D ou coisas assim no jogo é ele percebes mas quando ele entra lá na Toontown era o plano B era o plano B quando é jogar pelo seguro é jogar pelo seguro vamos animar o gajo ok eu acho que isso é estar a meter todos animados é batota porque isso é muito mais fácil é só um bocadinho é só um bocadinho sim mas também era mais barato do que estar a fazer lá um gajo lá mas claramente há aqui uma continuidade entre os dois filmes que é no primeiro a história toda sobre tens que dar o máximo e tens que ser lutar pelas coisas que tu queres até os próprios Looney Tunes conseguiram tiveram que seguir que se esforçar para ganhar e neste é exatamente o contrário é tens de divertir também pois é começa assim mas depois tens de diversa isso era aquilo que diziam isso era aquilo que os professores de educação física diziam nos anos 90 o que importa o que importa é divertirem o que importava era ganhar pô de final linha quer perder o que importa é divertir era aquela conversa de perdedor e não te divertes era a conversa de perdedor isso é igual a sair à noite fica feliz por ter perdido se divertires já está sempre por noite safa bom olha Pedro Paulo antes das despedidas fala aí um bocadinho dos teus projetos onde é que tu já falei que tens o Brandos Costumes que é um senhor podcast é um dos melhores podcasts do panorama nacional que agora estreou teve uma temporada de televisão televisiva no canal Q as pessoas podem ouvir em todas as plataformas que há para ouvir podcast se não souberem onde é que elas são onde é que elas estão não sei como é que estão a ouvir este podcast acho estranho não é? porque está no YouTube eu acho que conseguem encontrar está no YouTube pronto no YouTube não está mas está está no Spotify está no Podcast Anate está em todas as aplicações basicamente e é um podcast que explora os lados menos conhecidos da música portuguesa aquelas músicas que ficaram perdidas sejam de cantores e artistas que nós conhecemos que têm lados surpreendentes ou outros que nós não conhecemos e que vale a pena descobrir Tonisha Tonisha já fez parte do nosso reportório? mas tem grandes músicas a Tonisha a Tonisha eu acho que ela tinha 700 e tal músicas compostas por isso vocês têm ali um cardápio brutal de que esquivar todos esses artistas do da cassete portuguesa digamos assim tinham centenas de músicas que nunca viram a luz do dia não é? não não mas ela tem músicas que ela tinha editadas está bem sim senhor olha Pedro Paulo obrigado por te juntares aqui à conversa foi um prazer obrigado pelo convite pode ser que este ano ganhem um prémio olha para já não estamos no meado temos que submeter este episódio para as nossas chances subirem repara só o primeiro ano que nós ganhássemos se ganhássemos era com um episódio contigo percebes que era tipo de género não nos livramos deste gajo está sempre de alguma forma eu adorava isso acho que isso era tinha o meu selo de aprovação tinha antes do playoff terminar queremos dar aquele abraço gostoso aos nossos ouvintes e lembrar que nos podem acompanhar também nas redes sociais facebook e instagram procurando por VHS podcast todos os nossos episódios e rubricas estão visíveis no youtube e em podcast em qualquer plataforma do género perfeito para vos acompanhar em escaldantes tardes na praia não se esqueçam protetor solar com fator mínimo 30 até breve ou mil fator mil que era como no Robocop 2 sunblock não 2000 sunblock 2000 e você está set para o todo afternoon por o pool gostei como começámos em space jam e acabámos no Robocop do com Deus meus amigos e 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